Se você tá sentindo que tem um catarro aqui entre o nariz e a garganta, ou um catarro preso mesmo na garganta e você tem que ficar pigarreando toda hora, tentando puxar esse catarro pra tentar eliminar ele, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais são as prováveis causas desse catarro e o que a gente pode fazer pra tentar resolver em qual médico que a gente pode ir e quais são os problemas principais que esse catarro pode tá causando na sua saúde. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre o catarro na garganta, mas o vídeo era focado em explicar de onde tá vindo esse catarro. Hoje eu vou dar uma introdução breve nisso aí, bem rapidinho, porque eu já falei, e depois eu toco nos outros tópicos do vídeo. Se você tá sofrendo disso, fica até o final do vídeo, porque isso vai ser muito importante pra sua saúde. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você tá assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dessa forma você não vai perder nenhum vídeo mais aqui no canal. Além disso, não se esquece do seu comentário, do seu curtir e também de compartilhar esse vídeo. Lá embaixo do vídeo tem o botão compartilhar, clicando nele você consegue mandar esse vídeo pra qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Antes de mais nada, pessoal, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa anatomia, tá bom? Então a gente vai usar um pouquinho essa imagem, eu vou mostrar ela algumas vezes aqui enquanto eu explico. Basicamente, a gente tá vendo aqui uma pessoa de lado, tá? Então é como se eu tivesse cortado uma pessoa no meio, a gente tá vendo de lado, né? E aqui seria toda a parte do nariz, tá? A gente chama de cavidade nasal. Então aqui é o vestíbulo nasal, que é a regiãozinha que a gente vê, esse buraquinho que vocês estão vendo aí. E aqui pra dentro, né, é a parte da cavidade, a parte onde o ar passa pra ser umidificado, filtrado, até no nosso pulmão. Só que aqui nessas regiões nós temos uns probleminhas, né? Tem essa região que tem os cornetes nasais, que são essas coisas mais dilatadas, eu vou chamar de região carnosa mais dilatada, tá? Pra facilitar nessa filtração e umidificação. Às vezes aqui a gente tem adenoides, e esses adenoides obstruem um pouquinho essa parte ali da respiração, e começa a ter hipersecreção nessa região. E essa secreção faz esse catarro começar a aparecer. Então os adenoides podem ser uma dessas causas. Vocês estão vendo aqui na parte mais de cima também, que a gente tem uns buraquinhos, né? Aqui atrás também nós temos uns buraquinhos. O que que é isso? Pessoal, esses buraquinhos, eles estão todos conectados com a cavidade nasal. É igual essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tá conectado, ó. Essa parte que eu tô pintando tá conectada. Então, todos esses buraquinhos estão conectados ali por algum lugar, por algum outro canalzinho, a cavidade nasal. E esses buraquinhos que vocês estão vendo, é o que a gente conhece como seios paranasais, tá? Os seios paranasais, então, são esses espaços que existem dentro dos ossos do nosso crânio, da nossa face. E eles servem pra ajudar a umidificar, a filtrar o ar. Então, muitas vezes o paciente sofre de sinusite. E essa sinusite acaba inflamando toda essa mucosa, essa parte rosinha que vocês estão vendo, é uma mucosa. Ou seja, é um componente de células, que é uma coisa que compõe o nosso corpo, tá? Então, é um componente de células que produzem muco pra umidificar, filtrar, aquecer o ar. Porque o ar não pode entrar seco no nosso pulmão, não pode entrar gelado e também não pode entrar cheio de partícula, né? Cheio de poeira, por exemplo. Ia fazer mal. Então, o nosso ar tem que ser filtrado, aquecido e umidificado. Isso é que ajuda a fazer tudo isso, certo? E aí, quando o paciente tem essa parte inflamada, ele sofre de sinusite. Ou, se o paciente tem uma inflamação da mucosa nasal, ele tem uma rinite. Como eu já falei aqui no canal algumas vezes, né? A inflamação das duas acontece quase que simultaneamente. É impossível inflamar só a parte aqui dessa mucosa nasal e, ó, não pegar também essa parte aqui, ó. Inflamar essa parte das cavidades. Então, o paciente, ele normalmente sofre de rinocinusite quando a gente comenta sobre essa parte ali de inflamação. A diferença das duas é que a rinite normalmente aparece só secreçãozinha mesmo no nariz, né? O paciente espirra bastante. E a sinusite já começa a ter dor na face. Então, você aperta aqui as regiões que tem essas cavidades, né? Como no osso frontal, nessas porçõezinhas aqui a gente começa a fazer umas compressões e tem dor também nos seios ali da face, né? Então, isso começa a dizer pra gente que o paciente tem sinusite. Se o paciente, às vezes, ele faz um movimento de reverência, né? Aquele movimento que o japonês faz, né? Que a gente chama de bal também. E tem dor na face quando ele faz. Já é um sinal de que ele pode estar sofrendo de sinusite, certo? Aí precisa fazer, às vezes, um raio-x, né? Pra ver os seios da face, como que eles estão. Mas, no geral, o otorrino-laringologista, ele faz uma otoscopia rapidinho. Que ele consegue ver os seios aqui, essa região como tá inflamadinha também. E ele já tem uma noção de como se encontra tudo. Muitas vezes, o paciente, ele tem um catarro que piora durante a noite, quando ele deita, né? Ou de tardezinha ali, quando ele deita. Isso acontece porque ele pode ter uma rinite, né? Uma inflamaçãozinha aqui, que produz um pouquinho de secreção. Só que aí, quando ele deita, o que que acontece? Por ele ficar deitado, eu vou até deitar isso aqui pra vocês, ó. Então, aqui, a gente percebe que, nessa região que tava inflamada, quando a gente deita, pode começar a ter um gotejamento. Então, as gotinhas, né? Que a gente tava produzindo ali, que eu vou fazer essas gotinhas azuis aqui, ó. Essas gotinhas que a gente tava produzindo aqui, começam a cair. E começam a ir pra faringe, que é essa partezinha aqui de trás, tá? Isso aqui é a faringe. E aí, elas começam a fazer algo chamado gotejamento pós-nasal. E esse gotejamento pós-nasal gera uma inflamação na garganta, que gera um incômodo. Essa parte começa a ter uma secreçãozinha incômoda. E aí, o paciente incomoda muito, né? Porque ele fica pigarreando, e aquilo incomoda, e dá tosse. E o gotejamento pós-nasal quase sempre dá tosse. Porque a tosse acontece quando se estimula essa parte aqui da garganta, tá? Essa parte de trás. Para que isso aqui é a boca, tá? E, ó, bem atrás tá a garganta. Então, ele começa a inflamar essa partezinha, e o paciente começa a tossir. Então, pode ser um dos motivos também. Tá, mas a gente viu, então, que a rinite, ela pode causar, né? De várias formas, esse catarro, esse incômodo na garganta. E aí, o que a gente pode fazer? É sempre tomar um antialérgico, vai ser sempre culpa de alergia. E, na verdade, não, pessoal. Existe a rinite alérgica, né? Que é causada ali por algum tipo de substância que você tem alergia. O pólen, por exemplo, né? Mas também tem outros tipos de rinites, como a rinite vasomotora. Eu já comentei uma vez aqui no canal, a rinite vasomotora é aquela rinite que tem mais relação com a temperatura, né? Então, por exemplo, você tava quentinho ali, dormindo. E aí, você levanta, aquele vento meio geladinho bate em você, né? A temperatura do ambiente gelado bate em você. E você começa a espirrar rapidão. Então, você sente que tem uma contração ali, umas dilatações também nos vasos do nariz. Parece que o seu nariz deu uma mexida assim do nada. E você começa a espirrar. E aí, esse espirro não tá vindo por culpa de alergia. Tem muita gente que acha que alergia é o frio. Não, não existe alergia ao frio, né? Você, na verdade, tem uma rinite vasomotora. Os vasos do nariz estão respondendo muito forte a essa mudança de temperatura. O que a gente faz, então? Você vai consultar um médico, de preferência um otorrinolaringologista. E ele vai fazer alguns exames pra você. Ele pode fazer um exame de alergia, né? Que ele vai ter um... É um examezinho que você faz no braço pra ver a quais substâncias você pode ter alergia ou não. E aí, se vier positivo, tem tratamento, né? Tem umas vacinas que você vai fazer algumas vezes pra poder tentar se livrar dessa alergia. Pra você não ficar sofrendo de rinite o tempo todo. Também pode ser receitado pra você alguns antialérgicos pra ajudar no tratamento, certo? Então vai ser ali as vacinas, os antialérgicos, eles vão ajudar bastante no tratamento. Pra você não ficar toda vez tendo essa secreção, essa produção e esse catarro que incomoda muito a nossa vida. Uma coisa que dá pra fazer também pra aliviar bastante essa secreção na garganta. E também essa secreção ali no nariz que nós comentamos. É lavagem nasal. A lavagem nasal é muito útil pra você poder se livrar desse catarro exagerado. Ou de substâncias que podem estar ali dentro do seu nariz fazendo aquela resposta alérgica. Eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre lavagem nasal aqui no canal. Se vocês tiverem interesse, deixem o curtir ali embaixo. Vamos bater uma meta ali de mil curtir. Se vocês colocarem mil likes ali em questão de uma semana. Eu vou trazer um vídeo explicando como se faz lavagem nasal com soro fisiológico ou soro caseiro. Dá pra fazer um soro caseiro também, não precisa necessariamente comprar o soro. Então eu posso trazer um vídeo ensinando isso aí pra vocês. Outra causa que a gente tem, que pode levar também a esse catarro na garganta. É uma faringa amidalite, pessoal. Ou uma faringite. A faringa amidalite, olhando de novo aqui pra imagem, é quando tá inflamada. As amígdalas que ficam aqui na região, né, lateral da nossa garganta. Então do lado a gente tem as amígdalas aqui. Você consegue abrir a garganta, olhar pro espelho e perceber que tem duas bolinhas ali, né? São as nossas amígdalas. Quando elas inflamam, elas ficam bem grandonas, né? Ou pode ser uma inflamação da faringe. Então aqui é a parte de trás. Você vai perceber que quando ela tá inflamada, essa partezinha aqui fica toda vermelha. Às vezes tem uma secreção. Parece que tem pus ali, né? Tem catarro bem branco grudado na parte posterior. Então se você sofre disso aí, um jeito que você pode fazer pra tentar evitar e não ter mais tanta infecção. Uma coisa importante é lavar bastante a mão. O tempo todo você lavar. Sempre que você percebe que mexer em alguma coisa, sua mão tá suja, você vai lá e lava bastante a mão. Evitar de colocar a mão na boca. Sempre lavar as mãos também antes das refeições. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha que não é nada. Você pega ali uma bolachinha, vai comer a bolachinha. E na verdade você tá com um pouquinho de bactéria na mão. Tá levando bactéria pra dentro da garganta. E aí ela vai infeccionar essa região. Uma coisa também que é muito útil, já trouxe vídeo falando aqui sobre um estudo que foi feito no Japão com muitos pacientes. É a de fazer gargarejo com água. Lembra que eu comentei no vídeo? É gargarejo só com água. E alguns falaram sobre gargarejo com bicarbonato também. Nada de gargarejo com vinagre, com limão. Com nada dessas coisas que a gente costuma ouvir que os pacientes fazem. Inclusive minha mãe fazia quando eu era criança, né? E depois que eu fui estudar medicina que eu descobri que tá errado. Esses gargarejos ácidos não são legais de fazer. Porque eles predispõem a infecção de bactérias que gostam de meio ácido na nossa garganta. Então pega ali água, no máximo um pouquinho de bicarbonato na água. Faz gargarejo todo dia. Por mais que sua garganta tá saudável, você vai fazer isso justamente pra evitar as bactérias de viverem ali dentro da sua garganta e desinfeccionarem. Se de repente tem uma bactériazinha ali, e essa bactéria pode se reproduzir e criar uma colônia de bactérias, o fato de você fazer gargarejo vai tirar essa bactéria dali e você vai ficar livre então de uma infecção que poderia aparecer daqui a uma semana. Uma causa que pode aparecer também, pessoal, é a laringite. E aí a laringite pode ser por causa da inflamação, como diz o nome da laringe, né? Que é essa porção aqui que a gente tem, tá? Então a laringe, essa porçãozinha aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, é a parte por onde o ar vai entrar, ou pelo nosso nariz ou pela boca, se você tá respirando pela boca, vai passar aqui por dentro da laringe e vai chegar até essa porçãozinha aqui de baixo, que é a traqueia, né? Se você colocar a mão aqui no pescoço, você sente um tubinho. Nós temos um tubinho bem duro, bem na frente aqui do pescoço. Olha onde eu tô encostando. Então bem aqui nós temos um tubinho. E esse tubo ali desce, vai até quase essa região do meio do tórax aqui, e aí ele se divide em dois, pra onde ele vai mandar o ar pro nosso pulmão direito e nosso pulmão esquerdo. Então essa partezinha aqui, ela pode inflamar às vezes, causando a laringite. E essa laringite normalmente causa esse catarro também. Mas uma coisa importante é que a laringite, ela normalmente gera sintomas bem mais fortes do que apenas catarro, tá? A laringite normalmente ela causa uma tosse de cachorro, a gente chama de tosse realmente de cachorro, porque dá esse barulho, esse som, essa sonoridade, né? De cachorro, então é uma tosse bem grave. E também o paciente pode ficar afônico, ou seja, fica sem voz. Então ele fica com uma voz muito fraca ou totalmente sem voz, não consegue nem falar, por culpa da inflamação da laringe. Porque é ali dentro que se encontram as cordas vocais, e por isso o paciente não consegue falar direito. E outra causa que a gente tem desse catarro que incomoda ali, seria o refluxo gastroesofático. Pessoal, vamos voltar aqui pra imagem, olha só. Nessa imagem vocês estão vendo que aqui eu falei pra vocês que era a traqueia, lembra disso? Essa parte aqui, né? É a laringe, essa parte aqui é a traqueia, e aqui atrás nós temos outro tubinho. Estão vendo esse tubinho aqui, ó? Bem escurinho, ó, tem um tubo passando aqui atrás. Esse tubo é o que a gente chama de esôfago. É dali que o alimento que veio pra nossa boca, chegou na faringe, desce e vai até o estômago, tá? Então ali, o tubinho ele tá atrás da parte de onde passa o ar. E esse esôfago, às vezes, lá perto do estômago, lá na união com o estômago, ele tá fraco. E lá quando ele tá fraco, tem um problema que o ácido volta. Normalmente lá tem um anel de músculo, esse anel fica fechado, e esse anel fechado impede o ácido de voltar. Só que quando esse anel tá fraco, ou se o paciente tem alguma hernia esofágica, né? Que pode aparecer ali, também chamada de hernia diafragmática, tá? Esse refluxo pode acontecer, o ácido volta. E aí, o fato do ácido subir um pouquinho, essa acidez, né? Que evapora um pouquinho pra essa região, faz a produção de muco acontecer. Porque o muco, ele tenta proteger a nossa garganta e toda essa parte do esôfago aqui de ácido. Porque o nosso esôfago não tá preparado pra ácido, o estômago tá preparado pra ácido, o esôfago não. Aqui é pra descer comida, não é pra subir coisa ácida. Então, pra proteger ele, começa a produzir muito catarro, e esse catarro começa a descer aqui pro esôfago. Só que esse catarro é um catarro que parece uma clara de ovo. É um catarro bem mucoso, ou seja, ele é um catarro que parece bastante uma liga. E esse catarro começa a descer pra tentar proteger o esôfago inteiro, mas ele acaba ficando preso, às vezes, na garganta. E aí, quando o paciente tosse, sai uma liga, parecendo esse ovo. Então, pode ser uma coisa também a se pensar. Pra onde você vai se isso aí pode estar acontecendo com você? Se você sente também uma queimação na região de trás aqui do seu peito, ou se você sente na boca do estômago também uma queimação, o ideal é você ir num gastroenterologista, que é o médico que vai trabalhar pra tentar fazer o seu diagnóstico. Você vai provavelmente precisar de uma endoscopia digestiva alta, que você vai lá fazer um exame, vão colocar um tubinho na sua garganta, vão olhar o seu estômago, vão ver se você tem esse probleminha ali no esfínter do esôfago, aquele músculo que eu comentei, ou se você sofre de alguma gastrite na região do estômago, uma inflamação ali, se tem úlcera, se de repente pode ter alguma lesãozinha também no esôfago. É um exame que é importante fazer, é importante o seu gastro poder visualizar todas as lesões que existem ali pra poder fazer um tratamento legal pra você, pra você poder receber um bom diagnóstico e você se livrar desse catarro na sua garganta. Muitas vezes, se você tentar só ficar se livrando do catarro e não tratar a causa, você nunca vai se livrar do catarro. Ele vai melhorar ali um tempinho, porque você tomou um remédio, né? Você não resolveu a causa, então ele vai dar uma aliviada. Daí daqui a um tempo, 15 dias volta de novo, então ele tá lá incomodando direto. Então, o ideal é você poder ver o seu médico, ver o seu gastro, pra ele poder fazer o diagnóstico e te tratar direito. Agora, tem muitas pessoas que comentam, às vezes, e eu sempre falo disso, né? Ah, mas você não comentou do remédio pra resolver isso. Pessoal, não tem isso. Imagina só, presta bem atenção agora que isso é importante, que você tá com problema no esôfago, tá bom? E aí eu falo, ah, um remédio legal, pessoal, que dá pra usar ali, é um protetor gástrico pra tentar resolver um pouquinho essa acidez no estômago. E aí eu invento umas coisas ali pra vocês. Aí você pode se falar, ah, deu uma melhorada. Mas e o paciente que tava com outro caso, né? Ele tava com outro problema ali no nariz, por exemplo, ele tava com uma sinusite ou uma laringite, ele começa a tomar esse remédio também. Não vai resolver. Inclusive, se ele toma algum outro remédio em casa, vai piorar. Então, procurar remédio na internet não é muito bom. O que você tem que saber na internet, e o foco aqui do meu canal, é que eu tô tentando informar vocês pra entenderem melhor sobre o próprio corpo, saber pra qual médico você vai, e como eu já falei algumas vezes, alguns medicamentos caseiros, né? Então, medicamento caseiro é uma coisa que é muito útil, e isso aí dá pra tentar utilizar. Mas, nesses casos aqui, o ideal é ir no médico pra você ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível, tá? Pra não viver com essa sensação horrível. Eu mesmo, daqui a uns tempos, só preciso ir no médico, né? Nós médicos também precisamos ir em outros médicos. Eu preciso consultar com o otorrino, porque eu vou provavelmente ter que fazer uma operação no meu nariz, porque eu respiro muito mal. Eu devo ter, voltando pra imagem, uma adenoide aqui, uma carne esponjosa. Eu devo ter aqui nessa região um desvio de septo, porque eu não respiro direito. Então, isso incomoda quando eu vou dormir. Então, é importante. Se nós médicos vamos, os médicos e os pacientes também precisam, tá? Então, importante essa informação. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram dessa informação? Não se esqueçam de deixar o seu comentário ali embaixo, dizendo o que vocês acharam, dizendo também de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E não esqueçam, o curtir é muito importante pra gente poder continuar produzindo vídeo aqui sobre saúde pra vocês. Não se esqueçam, hein? Meta de mil likes nos próximos sete dias. Vamos ver se a gente bate isso aí. Eu vou deixar recomendado aqui do lado dois vídeos. No primeiro vídeo, eu comentei sobre um problema que pode acontecer, às vezes, na nossa tiroide, que faz o paciente engordar muito. Tem gente que tá engordando muito e acha que é comida, mas, na verdade, pode ser uma doença. Confere ali. Outro vídeo que eu comentei sobre seis alimentos que desinflamam o corpo, tiram a inflamação. O útil pra você que tá sofrendo dessas doenças que a gente comentou hoje. Então, confere clicando nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!